Lula resolveu falar de armação, não daquelas que arquitetou, nas quais foi beneficiado. O problema são sempre os outros. Ele continua sendo a alma mais honesta deste país. Pode ser leviano, pode falar a mentira que bem entender. De alguma forma, ele será compreendido, defendido, protegido. Tudo o que faz de errado deve ter uma boa intenção, mesmo as maiores burradas. A ele é permitido todo tipo de insinuação, acusação, impropério, injustiça. Ele prescinde de provas, está acima dos fatos. Os levianos estão contra ele, sempre estiveram. Até hoje falam do dedo mínimo da mão esquerda perdido numa prensa. Não o dedo anelar, o médio, não o dedo da mão mais usada, a direita. Até hoje falam do sindicalista malandro, dado a golpes e armações, que começava e encerrava greves atrás de dinheiro. Não para a categoria dos metalúrgicos, mas para um metalúrgico específico e seu grupo restrito. Sim, os levianos ainda falam disso. Sobre os dois primeiros mandatos de Lula, juram que ele foi beneficiado por um período de bonança no planeta. Economia mundial aquecida, preços das matérias-primas que o Brasil exporta em alta. Juram que foi a turma econômica do PSDB, antes de Lula, que arrumou a casa. Metas de gestão das contas públicas, metas de inflação, liberação do câmbio. Como assim? O que deu estabilidade ao Brasil, o que permitiu ao país acumular reservas cambiais, não foi obra do Lula? Leviandade pura. Ficam imaginando como estaria o país se Lula tivesse feito lá atrás as reformas da Previdência, tributária, administrativa, política. Os levianos imaginam e falam qualquer coisa. Que nos governos do PT a educação não melhorou, a saúde também não. Não melhorou o ambiente de negócios, não diminuiu a burocracia. O tamanho do Estado aumentou, o Estado gastou um bocado. E insistem até hoje em falar na corrupção sistêmica, bilionária, monumental, mensalão, petrolão. Tentaram envolver Lula nisso tudo. Tremenda armação. Ele nunca soube de nada. Foi condenado, é verdade, por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas já decretou. Tudo não passou de uma armação do juiz Sérgio Moro. Esqueçam a pena aumentada no TRF4, em que Lula perdeu por unanimidade, assim como no STJ. Foram três instâncias de armações. Foram armações sem limites. Tudo contra ele, o maior líder popular do Brasil. A seu favor, moveu-se o mundo da retidão, da responsabilidade, da bondade e fraternidade. Pelo bem do Brasil. E para que não reste dúvida, em breve, por lei, tudo o que o Lula disser será verdade. Será inquestionável. O que disserem contra ele será mentira deslavada. Será banido. Desaparecerá. O mundo será cristalino. Estaremos protegidos. Os levianos vão dizer que nossa Constituição garante a liberdade de expressão. Vão ficar nesse papinho de que não dá para defender a democracia implementando censura. Mas eles são levianos. Eles não sabem o que dizem.